Essa é mais uma produção do Bonde dos Predadores. Eu vou te dar o papo reto, que os irmão não brinca, chegou na metrola da pedra, a famosa ponto 30, mas se tu não tá ligado, vou dizer como é que é, o tchá-tchá que tá portando o seu fúzio de tripé. Aí, mané, pode copiar, essa é mais uma da firma. Os moleques tão cinto, 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 a ponto 30 tá na pedra, quem vem puxando o bode é o tchá-tchá e o tchá-tchá. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto, que os irmão não brinca, chegou na metrola da pedra, a famosa ponto 30, mas se tu não tá ligado, vou dizer como é que é, mano coxa. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto, que os irmãos não brinca, chegou na metrola da pedra, a famosa ponto 30, mas se tu não tá ligado, vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Mano, coxa, eu vou te dar o papo reto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho